Oi, pessoal! Aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Transport Fever 2. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E para esse vídeo, pessoal, eu vou atender o pedido de vocês aí de colocar os nomes nas cidades, que aliás, muita gente deixou comentário no primeiro vídeo da série. Eu queria agradecer a todo mundo. Espero que esse engajamento de vocês continue até o final dessa nossa série de Transport Fever 2, que vai bem longe. Esse é só o terceiro episódio. Então eu queria agradecer bastante. Se você já estiver gostando dessa série, puder deixar um like, que ajuda bastante. Então vamos nessa. Para esse vídeo, além de renomear as nossas cidades, pelo menos aquelas que a gente já tem aqui em vista, eu queria ver a gente fazer alguma ligação e concluir pelo menos a entrega de algum produto produto para alguma cidade. A minha ideia inicial era fazer aqui. Eu não sei se a gente vai ter dinheiro para isso, mas aqui a gente tem a nossa granja aqui, os cereais. A gente tem a fábrica de pães aqui. E São Bernardino está precisando de pão. Então pensei em fazer uma linha de trem que viesse, né? Entregasse esses cereais aqui na fábrica de pão. E daqui viria um carro, uns caminhões, né? Que na verdade são carroças, entregassem aqui em São Bernardino. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso. Só que antes disso, eu vou colocar o nome aqui de vocês, aqueles que deixaram a sugestão e deixaram os seus nomes. Quem quiser também, não se esqueçam de deixar aí o comentário pedindo um nomezinho aí na cidade, que aí eu coloco. Bom, pessoal, então coloquei os nomes aqui, de quem, né? Tinha pedido e tal, porque muitos de vocês às vezes deixam comentários e não querem, né? Ter o seu nome exposto aqui, etc. Então quem quiser, deixa aí. Por exemplo, aqui que era New York City, virou Minimony City, a cidade aqui da Minimony. Pra cá a gente tem Elysium, ou Elysium, né? Depende da pronúncia aí, eu vou chamar de Elysium. Pra cá a gente tem a cidade de Mateus Kaique e próximo de Mateus Kaique, ficou legal, que ficou Kaique Rocha. E um pouco mais pra cá, que é onde a gente vai fazer algumas coisas nesse vídeo, é a cidade aqui de Barbosa Cities. Aliás, Barbosa Cities, que tem um canal excelente no YouTube aí de Cities Skylines. Ele faz um conteúdo maravilhoso de Cities, se vocês quiserem também segui-lo. Só buscar aí Barbosa Cities. Eu vou deixar também aí um link na descrição. Valeu também pelo seu comentário, cara. Então vamos lá. Uma coisa que eu vou ter que fazer em breve, né? Mas aí eu vou fazer em off, é mudar aqui o nome das nossas linhas. Como a gente tem diversas linhas aqui, eu vou ter que mudar para esses nomes novos. Bom, pessoal, então eu renomeei tudo aqui. Tá com um nomezinho aqui que a gente vai conseguir entender bem. Por exemplo, aqui, né? Cidade de Minimony, a gente tem o tijolo aqui, transporte de carga. A gente tem também o transporte de pessoas. Aí a gente tem aqui, lá em Elysium, a gente tem pessoas e combustível, que fica para cá. Então fica bem fácil da gente saber o que que é. A gente também tem o petróleo bruto aqui, que é o de barco, que fica aqui. Tranquilo. Uma das coisas, né? Quando a gente acaba renomeando, o ideal é renomear antes a cidade de começar a fazer tudo. Porque vocês vão ver agora na cidade ali de Barbosa Cities, que vai ser assim. Aqui não, né? O porto aqui de Greensboro acabou ficando com esse nome. Mas não tem problema, qualquer coisa depois a gente muda. Mas tá funcionando bem, então já deu para mexer aqui nos nomes. Agora, o ponto mais importante, né? Será que a gente vai ter dinheiro para construir tudo isso aqui que a gente precisa? Essa infraestrutura? Ou eu vou ter que... A primeira coisa, eu vou ter que pedir mais empréstimo. Só que a gente só tem 2 milhões aqui. Um ponto importante é que a gente tá conseguindo faturar bem. Vou dar o play aqui para o jogo avançar um pouco, mas no ano a gente tem um bom faturamento. Se a gente conseguir, se a gente olhar que nenhuma dessas nossas linhas tá dando prejuízo. O que faz com que a gente tenha aqui, ó, um superávit por enquanto de 722 mil. Outra coisa que a gente pode fazer, e eu acho que a gente não paga nada. Espero, né? Eu vou dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Mas a gente pode construir nossa sede. A nossa transportadora, que a gente vai mudar aqui, que vai ser a Fulanos Transportes. Como a gente não tem nenhuma cidade com o nome de Fulanos, nem de Vila do Fulano, nem Cidade dos Fulanos, a nossa empresa vai ser a Fulanos Transportes. E a gente vai construir nossa sede. A nossa sede, a gente pode pegar... Ó, ela tem um valor, mas eu acho que ela custa só a terraplanagem, né? Como eu penso que a cidade aqui de Minimone, ela seja uma das maiores cidades nossas, eu pensei em colocar por aqui. Deixa eu dar uma olhada, então, onde a gente pode construir. Aqui são as residências, aqui é o comércio. Eu pensei em colocar próximo ao rio, né? Eu nem sei se a gente vai deixar aqui em Minimone mesmo, ou se a gente coloca numa cidade que fica a... fica a beira-rio. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma por aqui, ó. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que ficaria legal a nossa... a nossa transportadora. Eu nem sei se a gente vai conseguir aqui em São Paulo trazer os itens. aqui eles... porque precisa de combustível, e combustível aqui por perto não tem, né? E precisa também dessas... dessas caixas. Essas caixas, a gente... nem sei se é caixa, na verdade. São os bens, né? Bens de consumo aqui, que a gente vai precisar de um monte de coisa. Plástico e ferro. E aqui tá bem complicado. Mas como a gente começou nessas duas cidades, de Elizon e Minimone, eu vou colocar nossa sede por aqui, então. Então, deixa eu pegar. Acho que a gente paga bem pouquinho pra construir. E ela podia ficar aqui nessa zona comercial, então. A gente não precisa conectar aqui na rua, é só deixar meio de longe. O problema só é que podia ser um pouquinho mais reto isso aqui, né? Podia ter um movit aqui pra facilitar. A gente vai ficar em cima aqui do morro, então. Por aqui, então, vai ser nossa sede. É bom que aqui é uma subidinha. Então, daqui a gente consegue ver bem a nossa cidade. E a gente poderia aproveitar... Eu vou construir uma rua aqui. E a gente põe a rua pra ela ficar reta aqui. Acho que vai ficar melhor. Aqui eu não vou colocar, porque senão a gente vai ter que destruir isso aqui. Deixar só aqui. É uma rua sem saída, então, pra nossa sede. Tá construído. Eu acho que a gente não paga por ter nossa sede, né? Espero que não. É, aparentemente, a gente não gasta nada. A nossa pontuação aqui é 1. Acho que aos poucos a gente vai melhorando. A gente pode mudar de lugar. A gente tá com 900 mil aqui na nossa conta. Deixa eu pausar. E vamos devolver uma parte aqui do nosso empréstimo. Só caso vire o ano, alguma coisa assim. A gente não tenha que pagar mais empréstimo. Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer uma leve cotação aqui. Pra gente fazer a conexão dos bens aqui, da nossa granja. Cereais pra cá e daqui pra cá. Uma estação. A gente vai colocar uma estação pequena aqui. A gente vai ter que passar alguma rua. E vai ter que ter uma ponte. Eu queria ver se a gente colocasse por aqui a nossa estação. Minha ideia é que talvez, num futuro, a gente colocar essa estação e uma outra aqui. Que a gente abasteça essa nossa padaria, que é essa panificadora. Com dois cereais. Que aí é o melhor, né? A gente vai conseguir potencializar ela. Então, por isso que eu pensei em fazer uma estação dessa aqui. Colocando aqui, a gente tá tranquilo, né? Porque vai ter o custo e, mesmo assim, ele pega ali o item. Então, eu vou colocar o mais próximo aqui. Beleza. Eu falei que eu ia cotar, mas, na verdade, a gente já tá colocando, né? E a outra estação vai ser aqui. A diferença é que eu não vou colocar uma estação, a princípio, pro lado de cá. Eu vou deixar só fazendo o transporte de carga daqui pra cá. E daqui pra cá vai sair um carro. Alguns carros, né? Aqui a gente poderia colocar esse terminal de... De mercadoria. E acho que por aqui, ó, já... Aqui deve dar. A gente tá com... Tá devendo aqui. Então, a gente vai ter que tomar uns empréstimos. Vamos pegar. Beleza. Agora, a gente tem que torcer pra essa grana que a gente tem. A gente conseguir fazer tanto a estrutura, quanto comprar o trem. Então, eu vou fazer aqui bem de boa. O mais caro vai ser a ponte ali. Ó, essa ponte, ela custa 100 mil pra gente fazer. Aqui, ó, consegui até baratear um pouquinho o custo. Eu acho que a gente não vai usar barco pra trazer nada por aqui. E a gente até poderia usar um barco, né? De transporte, de carga. Tô pensando aqui. Poderia ter um barco que transportasse direto pra cá e daqui pegar. Pegasse, só que a gente teria que pegar daqui e trazer, igual a gente fez ali. Eu acho que dessa forma aqui vai ser mais eficiente. Beleza. Tá feito aqui, então. Deu uma... Uma entortadinha ali, mas não tem problema. A gente vai precisar agora fazer a nossa... Aliás, eu vou antes colocar o nosso edifício aqui. Pra pegar o maquinário. Beleza, tá feito. Agora a gente vai precisar fazer o transporte daqui pra cá. E aí, pra isso, a gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou passar uma rua. Uma ruazinha dessa aqui, mais barata. Essa rua, ela tem que chegar por aqui. Porque aqui, ó, o caminho tá muito longo. Então, se a gente consegue vir daqui até aqui, gastando 17 mil, a gente consegue ter um caminho bem mais rápido. A nossa estação aqui, ó, de carga, pode ficar até por aqui, ó. Porque aqui, mesmo aqui, aqui já não. Mas aqui, ó, ela já abastece. Tanto essa, quanto essa aqui de trem. Aqui, ó. Aqui é o lugar perfeito. Porque eles... Os caminhões não vão precisar vir até aqui. Eles só vão vir até aqui. A mercadoria já vai chegar certinho aqui. E aí, depois, a gente vai colocar, então, aqui as nossas entregas. O pão precisa ser entregue aqui nesse comércio. Então, é só aqui que a gente vai entregar. A gente vai precisar ver uma linha aqui bem simples, né? Que consiga entregar e voltar. Pode ser, acho que o caminhão vai vir por aqui, entregar e voltar por aqui. Imagino que seja isso. Ou então, ele poderia vir por aqui e fazer toda essa volta. A gente vai precisar comprar aqui o nosso depósito de caminhões. Eu vou colocar ele aqui na zona industrial. Não sei se ele faz muito barulho. Mas eu vou colocar pra cá. E agora a gente vai criar nossas linhas. A primeira linha, então, vem daqui pra cá. Já vamos mudar o nome, deixar do jeito que a gente vai utilizar. Beleza, criei aqui. Vai ser a Barbosa Comida. E pro lado de cá, a gente vai ter que criar uma outra linha, né? Que vai vir de cá até aqui. Até São Paulo ali. Essa linha é a linha de trem. Beleza, tá feito aqui então. É a linha Barbosa Cereais Comida. A de trem, então tá tudo certo. Agora a gente vai precisar comprar nosso maquinário. A gente tem esse outro trem aqui. Esse trem a vapor, ele é bem mais rápido. Porém, o custo dele por ano é maior. Pouca coisa, na verdade, né? O único gasto dele, na verdade, é o maquinário, que é mais caro. Mas eu acho que vai dar pra gente investir nele. E a gente vai colocar aqui o nosso transporte de cereais. Vamos pegar mais um empréstimo aqui. Estamos quase no limite. Vou pegar dois aqui. A gente vai ter que comprar um trem aqui, ó. De 35, de capacidade de 35 só. Porque a gente não vai ter mais dinheiro do que isso. Além de ter a manutenção, qualquer coisa depois, se a gente tiver faturando um pouquinho mais, a gente compra. Então, já vamos colocar ele aqui na nossa linha, né? Barbosa, cereais, comida. E aqui, a gente vai comprar. A gente vai ter que vir aqui no nosso depósito. Vamos comprar o veículo, que é esse aqui. Acho que se a gente comprar um 6, já tá bom pra começar. Ele vem aqui pra Barbosa, comida. Lembrando, né? Que a gente tem que vir nessas linhas e colocar pra ela só sair quando ela tiver o produto. Então, vamos ver aqui, ó. Barbosa, comida. Aqui só vai quando estiver cheio. Aqui, ó. Já tem um cereal. Aqui também. A gente vai vir aqui. É a linha de trem aqui. Barbosa, cereal, comida. E aqui só vai sair quando estiver cheio. Já tem bastante cereal aqui, 13. Vamos devolver uma parte do nosso empréstimo. E vou dar o play aqui pras coisas rolarem. Vamos ver se vai funcionar. A gente poderia aproveitar aqui. E fazer essa viagem de volta, né? Acho que a gente já tá com 26. Então, assim que chegar tudo, a gente vai conseguir fazer a viagem de volta de trem. Beleza, ó. Já estamos aqui. É legal que a gente vai passar pelo... Pelo nosso riozinho aqui. O trem demora, né? Pra acelerar. Mas é assim mesmo. Eu não sei como que tá a altura aqui do trem pra vocês. Espero que não esteja tão barulhento. Se eu notar que tá muito barulhento, eu ajusto. E desculpa aí também na câmera, porque eu acabei dando um alt-tab aqui. E acabou ficando desse jeito meio zoado. Mas o trem demora, porque ele tá bem pesado. Ele demora pra chegar nos 45 por hora. E aqui é plano ainda. Mas tudo bem. Essa aqui é uma época antiga. Em 1850 e poucos, que era quando a gente tava. As coisas passavam devagar. O tempo parecia, né? Eu imagino, deveria passar... A gente deveria ter o sentimento, né? Se a gente estivesse naquela época, que o tempo passava mais devagar. Quando a gente vai viajar pra uma cidade do interior, que é mais pacata. A gente tem esse... Eu, pelo menos, tenho esse sentimento. Que as coisas passam um pouco mais devagar. Não sei se é porque eu tô de férias, né? Quando eu estou de férias. Saudades, férias, aliás. Mas vamos nessa aqui. Aqui, ó. Legal que vai dar uma... Tem um leve declive. E aí isso vai fazer com que a gente consiga alcançar, eu espero, a nossa velocidade quase máxima aqui de 45 por hora. Ó, deu uma... Uma descidinha aqui. A gente consegue até sentir ali. E aí a gente vai aqui, ó, curtindo o caminho. Se a gente vem aqui com o teclado um pouco pra baixo, um pouco pra cima. Pera que... Acho que não tem como a gente subir, né? Acho que tem, né? Queria tentar dar uma subidinha aqui. Ou ajustar. Mas a gente tá quase chegando ali na nossa estação. E aí quando chegar ali na nossa estação, a gente vai fazer o caminho também do trem, do... Da nossa estação de carga ali que eles já estão esperando. Beleza. É legal também, ó, que aqui fica o nomezinho, né? O Barbosa Seats. Chegou aqui. Imagino que eles já vão descarregar nessa estação aqui, ó. Vamos ver se vai... Ah não, eles descarregam aqui, desculpa. Aí aqui começa a ser produzido o nosso pão. Já descarregou. Já tem que sair, meu filho. Vamos ver se ele vai sair. Ah, notei aqui que na verdade estava errado, né? Sampou ali em cima que a carga tem que ser totalmente cheia. E nessa outra aqui, não. Então aqui, ó, já tá sendo produzido, eu imagino. Já tá, né? Eles até já enviaram, que acabei perdendo viagem aqui, ó. Mas esse caminhãozinho já tá levando quatro pães aqui pra nossa cidade. Eu quero ver se quando esse trem voltar e a gente já tiver produzido algo, a gente já faz esse transporte aqui também. Talvez eu tenha comprado esses caminhões demais, porque vai demorar ainda pra ter esse abastecimento mais rápido. De qualquer forma, tá funcionando aqui essa nossa logística. A gente pode olhar aqui nas nossas linhas, se alguma... Essas duas que a gente fez, né? Elas estão dando prejuízo, mas é porque é super novo ainda. As demais, todas estão dando um superávit aqui. Principalmente aqui, Elasium, Elisium, Petróleo e a nossa de barco ali, de Petróleo Bruto. Lembrando que os nossos maquinários, barcos, eles vão perdendo um pouquinho do valor por conta do tempo, né? A gente vai tendo um custo de manutenção aí. Ó, falta chegar mais um. Beleza, vou pausar aqui só pra gente fazer. Voltei aqui, mas o ideal é a gente fazer numa velocidade um pouquinho mais... Devagar, né? Vamos entrar aqui. E a gente vai fazer agora esse caminhozinho aqui, ó. Quinze por hora. Super tranquilo. Os cavalinhos ali também, né? Aqui a vista é bem primeira pessoa mesmo. O cavalo demora pra subir essa... Nossa, dá até uma angústia, né? Será que ele vai conseguir? Aqui vamos ver o rapaz ali segurando o negócio imaginário. E é devagar, né? Quem sabe aqui no futuro a gente consiga investir num... Num transporte mais rápido, porque essa subida aqui é cruel pro cavalo, né? Mas era assim que rolava, né? As coisas eram mais devagar mesmo. Eu não coloquei uma estação de trem ali, porque eu não sei se a gente tem... Se a gente tem a... Se a gente teria dinheiro o suficiente pra construir. Até porque seria mais uma ponte aqui. A gente até poderia fazer essa entrega por barco. Eu acho que eu vou pensar. Se essa estrutura nossa aqui funcionar, pode ser que barco ali seja uma boa ideia. Se a gente conseguisse atender direto ali. Aquele... Aquele local. Mas, ó. Aqui desembestou, né? Dezoito por hora. E aqui ele já vai fazendo a... Já vai fazer a entrega ali. Só que é um pouquinho mais longe. Então vamos aguardar aqui. Vamos lá. E tem até um urso aqui, né? No meio da cidade. São tempos antigos, né? A gente tá quase chegando ali. Demora, né? O caminho podia ser o inverso. Depois eu queria ver. Porque o ideal é entregar isso o mais rápido possível. Pro comércio. E não essa lentidão, né? Ele teria que tomar o caminho mais curto pra entregar. Depois a volta a gente tem muito caminhão ali. Mas é só até o... Até a gente identificar essas... Essas melhorias, etc. Vamos ver onde que é essa... Essa entrega. Aqui é o mercado central, né? Vocês estão vendo que é bem... Muito bem feito esse jogo. As construções aqui, todas de pedra. Depois elas vão se atualizando conforme o tempo vai passando. Lembra muito mesmo o Red Dead Redemption aqui, né? Capaz a gente encontrar o John Marston aí, os amigos dele. Beleza, entregamos aqui a nossa mercadoria. E agora o cavalo, ele volta lá pra nossa... Pro nosso estoque aqui. Quando chegar de novo o trem, eles vão produzir. Mas assim, a gente já conseguiu. Vamos devolver mais um empréstimo. Ou seja, nesse vídeo a gente conseguiu... Praticamente, a gente pegou um monte de empréstimo. Que a gente consegue até ver quanto a gente pegou aqui, eu acho. Então aqui foi o quanto a gente gastou, né? A gente gastou 2 milhões aqui. A gente teve de custo. Porém, a gente já começa a ter aqui, ó. Se a gente for olhar, é esse aqui, ó. Barbosa Cereais Comida. A gente tá fazendo uma graninha aqui de cento e poucos mil. Mas eu acho que esse número vai melhorar. Já tá melhorando. Já é o que a gente faz mais grana aqui. Barbosa Cereais. É essa linha aqui. É que eu acho que o trem aqui... O trem não, desculpa. O barco... O barco só ia entregar aqui, né? Se a gente tivesse nessa cidade... O comércio pro lado... Aqui até tem um comércio, hein? É dispensar. Mas eu tô achando que essa linha aqui, ela é muito longa. Teria que ser um caminho mais rápido. Não sei se eu colocar a estação pro lado de cá. Pode ser que o... Que o pão seja entregue mais rápido. Deixa eu ver se eu... Vou fazer um teste aqui. Fazer essa linha. Ele deve calcular o trajeto mais rápido, imagino eu. Pra fazer a entrega, né? Então eu imagino que essa aqui é a entrega mais rápida. Se tivesse uma diagonal aqui... Seria mais rápido do que virar. Mas eu acho que tá tudo certo. A gente tá faturando um pouquinho. Estamos conseguindo entregar. Eu acho que o único ponto é essa subida aqui, dessa ponte, que é muito alta. Talvez a gente... Quando a gente tiver uma graninha, a gente fazer uma ponte um pouquinho mais baixa. E ao longo do tempo, se eu não me engano, em 1870, a gente vai conseguir um outro transporte. Por enquanto só tem esses dois, né? Eu acho que logo mais a gente vai ter um outro um pouco mais rápido. Esse aqui é de 1850 até 1910. Mas se eu não me engano, em 1860, a gente já tem um maquinário, digamos assim, um pouco mais rápido. E também não adianta fazer todo esse transporte rápido se aqui a gente tá com pouco pão, né? Só 13. Eu penso que num futuro, essa linha aqui, a gente tenha dois trens indo e voltando pra pegar esse pão. E pro lado de cá também, aonde a gente poderia melhorar é aqui. Porque aqui, ó, a gente já... O barquinho tá passando, mas a gente já tem 119 aqui. E aqui a gente tem muito estocado, 172. Eu acho que aqui seria o ideal, na verdade, a gente conseguir produzir mais pra subir de nível. Que a gente tem um petróleo bruto aqui, o petróleo já... Feito, a gente tem 98. Então a gente tá com bastante óleo. Ou seja, o gap, na verdade, a diferença tá no transporte de óleo aqui. Então eu acho que essa linha aqui, a gente poderia depois, né? A gente já tá com o trem mais rápido. Mas a gente poderia ter duas linhas de trem aqui fazendo esse transporte. Pra que a gente consiga entregar mais na nossa refinaria. Mas isso deve ficar pro próximo vídeo. A gente já conseguiu, então, nesse vídeo, a gente... Os vídeos a gente tá conseguindo operar bem, né? A gente investe e a gente paga o empréstimo. A gente voltou a ter aqui 3 milhões pra poder usar no próximo vídeo. Mas então é isso, pessoal. Então aguardo mais sugestões de nome. A gente já colocou algumas aqui. Desculpa se eu esqueci de alguma. Deixa aí nos comentários também. Podem... Só não me dê muita bronca, mas podem deixar aí nos comentários. Sugestões e tal. Tem as fábricas também que elas podem ter o nome de vocês ou a nossa empresa aqui, né? Nossa... Essa nossa... Nosso porto aqui. Por exemplo, alguém que gosta muito de barco, pode ser. Que queira o nome aqui na nossa... No nosso transporte de barco. Porque eu sei que, por exemplo, o Matheus... Não o Matheus aqui que a gente tá usando. Não o Matheus Kaique. O outro Matheus... Ele é fissurado em avião. Então ele já tem o nome dele reservado pra quando a gente tiver... A nossa transportadora de carga aí de passageiros por avião. Nosso aeroporto. Mas por enquanto... A gente não tem... Vai demorar muito, mas o Matheus tem paciência, que eu sei. E ele vai aguentar aí pra... Até a gente chegar nos 1900 e tanto. E ter o nosso aeroporto. Mas então é isso, pessoal. Espero muito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar um like. Se inscrever no canal que ajuda bastante. E obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Deixem seus joinhas, seus comentários aí. Que aos poucos a gente vai melhorando o nosso estado aqui. Que é um estado bem grande. A gente vai ter muita opção e muita coisa pra fazer. A gente fez essa linha, mas o objetivo sempre é... Fazer pelo menos uma linha e ter uns vídeos, né? Entre 25 e 30 minutos também. Porque eu sei que vocês têm muita coisa pra ver. Tem os nossos vídeos de Seeds aqui. Tem o canal do Barbosa Seeds aí pra vocês acompanharem. Tem o do Construtor, da Vanusa. Tem nossa série co-op. Tem muita coisa. Tem Netflix. Tem muita coisa. Tem TV. Tem coisa demais aí pra vocês verem. Então é isso, pessoal. Se vocês puderem deixar um like. Se inscrever no canal que ajuda bastante. E a gente se vê na próxima. Obrigado por terem assistido. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.